A CACA Eu não acredito no que eu tô vendo... A CACA Tá na TV? Mas o que aquela ridícula tá fazendo no programa do... Mas por que ela tá lá, hein? Alô, Luísa, sou eu Amiga, eu tô te esperando aqui na beira do lago, tá? Olha, mas você não vai acreditar o que eu acabei de ver Você acredita que a Cacá tá na TV? É, ela tá fazendo lá no programa de no... Como assim? Como assim você tá no estúdio com ela? Ah, vai ter que desligar É, tá, tá bom, pode desligar É, a gente conversa depois Droga O que será que tá acontecendo, hein? Por que elas duas estão no programa? Ai, duas ridículas Que vergonha Nem quero saber Deve ser um programa policialzinho qualquer Será que elas mataram a professora de biologia? Que bom Não vai ter aula amanhã Que bom Resulta Amiga v SAN